Música Senhoras e senhores, no episódio da nossa série de Sleeping Dogs Eu não poderia estar mais empolgado, este jogo é muito legal Se você não tá sabendo, tá rolando o Patflix, o link do Patflix tá no topo da descrição Você pode ver do primeiro até o último episódio, tá tudo disponível já Mesmo eu ainda não tendo gravado quando eu tô falando isso Eu vou postar isso só quando eu tiver com tudo gravado Então é só você clicar em sequência caso você queira maratonar Não perde nenhum dos outros episódios que vale muito a pena A história teve rumos incríveis E falando em rumos incríveis, o último episódio teve um atentado no hospital, velho Foi pesado demais Estamos aqui no nosso apartamento de rico Olha, mano, não sei, a gente tem uma varandinha, é isso? Mas será que é do nosso apartamento? Ou será que é tipo um... Caralho, que da hora, né, mano? Esses caras tão chiques demais Eu acho que talvez tenha apreensão pra se fazer no sistema de vigilância É... Deixe-me ver Não, pior que não tenho nenhum, não, hein? Então só segue o baile mesmo Vamos que vamos voltar pra nossa aventura Estamos aí equipadíssimos Porque, velho, a gente tá nessa parada do Red Pole aí, né, velho? Da gangue, mano, ataques E o que os caras tão falando, tá ligado? Tipo, parece que o jogo mudou, velho Não tem mais lealdade, tá ligado? Não tem mais um código a ser seguido O bagulho é louco, mano Então vamos que vamos Segue o baile E a gente vai jogar o Beré e o Neves agora, certo? Eu vou puxar aqui um Tuono de Rico Vambora Ih, deixa eu ver como eu estou de missões Cara, a missão chama Visita Importante É a missão da triade Da máfia Cara, irado Esse jogo é muito bom, né, velho? Eu tô curtindo muito a história Eu não sei vocês Bom, imagino que sim Se você tá aqui nesse episódio É porque você Ou você caiu aqui de paraquedas, né? Ou você quer ver uma missão em específico do jogo A que eu coloquei provavelmente em destaque aí no título Ou você tá gostando da história assim como eu, velho E tá surpreendente, mano Tá surpreendente, velho Eu tô assim Indignades, mano Porque Eu não lembrava nada Provavelmente eu não zerei Eu tava refletindo bastante Provavelmente eu não zerei esse jogo E cara, e foi vacilo Porque o jogo é muito bom, de apesarado Que decidiu nos reunir É, é bom ver você Come on in Você certeza que você não quer F**k ela um pouco antes de começar? Não é um problema Eu só tenho que ir ao seu hotel E o caminho para o estúdio Nah, mano, eu tô bem Mas nós podemos fazer uma foto Ou seja, e olha Eu tenho certeza que vai ser divertido Mas isso não é por isso que eu tô aqui, velho Ah, você não sabe o que você está perdendo Esse bebê vai f**k você Em uma forma que a sua esposa nunca poderia Sonny Esse é o Way Way? O famoso Sonny Wo That's me Infamous and notorious Glad you could come by Ricky's told me all about you This is King He's producing Vivian Liu's next big hit Yeah, it's gonna be hot, man Way, here's the real deal A bonafide triad killer from the streets Cleavers, guns, castrations Whatever you want Way Why don't you take King out on the town And show him around Yeah, anytime It's like one big playground, man Nothing's off-limits You wanna pick up some girls Get nasty Done And with Way No one will bother you Nobody F**ks with Sonny on Yee Yeah, I mean, actually That sounds alright If you don't mind showing me around Yeah, sure I wish I could go with you players For business calls Tá, só pra falar Alguns vídeos meus tiveram problema de áudio Por causa de direitos autorais E o YouTube bloqueou esses vídeos, né Senão ia dar pra soltar Que eu tô fazendo topar Enfim, e aí eu tive que usar a ferramenta do YouTube pra arrumar essas músicas, tá Eu não sei qual que vai ser o resultado disso Eu mandei ele fazer e ele tá fazendo enquanto eu tô gravando vídeo O YouTube faz isso sozinho Não sei Se vocês tiveram problema no áudio de alguns episódios anteriores, me desculpem, tá Mas foi por causa das ferramentas de direitos autorais Porque se tirar só a monetização, vocês estão ligados que eu não ligo Só ia deixar quieto e segue o baile Mas, ele tá bloqueando os vídeos Então, tipo assim, eu não tinha opção Eu tinha que usar O táxi, o táxi Tá vendo as conversas deles? Eles estavam falando sobre negócios e tal, né Encontre garotas para festejar Vamos lá Ele quer fazer uma baguncinha Então a gente vai ajudar na baguncinha Caralho, só precisa de dança, base e a zona, véi Oi, aí Qual é o seu nome? Katushka Katushka Então, escuta, eu vi você olhando para o meu amigo E eu pensei que você percebe que ele é um famoso celebridade americano E eu... Eu só queria perguntar se você gostaria de manter um segredo Uh, como eu posso dizer não? Se você não está fazendo nada, talvez eu possa comprar seu silêncio com uma bebida Quer nos juntar? Isso é muito bom de você Então você é da Rússia? Sim, como você vai achar? Ah, eu vou chamar isso de hunç Ah, você! Beleza Ai, ai, vamos aí Katushka Festinha particular Ah, essa aí está dançando Ah, mais um vídeo que a música vai trollar E provavelmente essa parte Mas tudo bem, segue o Biden Vem, Sr. V.I.P. Quer comprar as meninas uma bebida? Vem, vambora Meu amigo e eu vamos gostar de você Tente nos juntar e ver o que você ganha Ok, por que você não se juntar com meu amigo? Eu vou estar aqui em um segundo Espera aí, agora está simplificando Não preciso mais levar elas caminhando, não Posso só conversar de uma por uma Você está bem, miss? Espera, o cara! Minha garota, então por que você não se juntar? Eu sou o filho de você, m**** Agora, saia daqui antes de eu romper cada boneco do seu corpo Ah, cara, não, desculpa Eu não sabia quem você era Ok O cara parece que você estava ficando um pouco pôs Nós temos isso muito Você trabalha aqui? Sim Beleza, agora eu posso me juntar a baguncinha aqui Vambora É, o King é de a Jacoma 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 Quem sabia que Hong Kong era full of such beautiful women? Friendly too Como você não sabe que Hong Kong tem beautiful girls? Você só teve que vir ao mesmo lugar Eu espero que as mulheres vão se garantir que o King nunca faça esse erro de novo You can count on us, baby We love American men Don't we, Tina? Alright, Wei Why don't you show us what you got? E, karaokê Let's see those lungs Well, I'll show you mine if you show me yours Ai, meu Deus Vamos nós ficando missão de karaokê Escrevei a música I fought the lol Oh, I love it really in the years Hit me with your best shot Já era, já era Já até decidido Ah, ha Monetizar o vídeo Para que deixe que não Foda a divulgação O Patifinho vai cantar de montão Ai, ai Nossa, que vacilo Oh, uau, ele é tão legal Com o seu best shot, por que não me atrasa com o seu best shot? Nossa, essa foi a pior vez que eu vi no karaokê. Todas as vezes eu vou muito melhor. Essa música é difícil, velho. Com o seu best shot, por que não me atrasa com o seu best shot? Você realmente tem carisma! Admirador best shot, por que não me atrasa com o seu best shot? Eu não sei se eu vi no karaokê. Sol da guitarra! Caraca, sério, esse jogo é muito bom, mano. E entrou um cara no nosso camarote, irmão. Sai daqui, tio. Tá tirando. Vai ser uns 95% isso aqui, eu acho. 93%, será? Mas agora eu tô caprichando, ó. Calma, só tem um cara. A galera tá cagando lá atrás. Um doidaço bêbado. Entrou aqui. Só pra ver a desmonetização do vídeo, velho. Aê, mano! Ai, que coisa maravilhosa, 96%. Obrigado, gente. Eu sou um talento. Eita! Segura, segura, segura. Sai, sai, sai da frente, sai da frente, irmão Ai, caraca, muito bom, mano, muito bom, essas missãozinhas assim são muito engraçadas, mano Caraca, do nada, velho, tava trocando ideia, chegou uns bandidos aqui no bagulho Cuidado essa faca, vai Caraca, os caras vieram roubar nós, mano Fui obrigado a descer a facada pra defender o Sony, o King I'm going back in a week or so, right? I'll tell my boys, you got the man for it Alright, they'll wanna start slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship This could be huge, man, these boys got some big ideas too I'm talking all the legit shit their money goes into, gotta go somewhere, you feel me? Feds back home are really cracking down, brothers might be looking for a little offshore stash, yeah And the man who set that up, kept us safe, yet we had a whole river agreement to deal with, you feel me? I could swing that for you, I still got contacts stateside, who could set up the other side of things Mmhmm, hell yeah Estamos acertados And look at Sunny Walk Nah, man, come on, that's what's good about Everybody's a fucking moron You come in with muscle and money And you too can call the shots You got a point Tá entrega, o King Aí, mano, é no meio desse caos de assassinato, batalha de máfias A gente foi cantar no karaokê Well, then Looks like this is the beginning of a beautiful friendship Alright, man, take care O King é maneiro, mano King é maneiro Foi um roda legal Ai, cara, essa foi boa, mano 25k, velho Número de telefone da Iliana Triades da indústria da música E novas músicas adicionadas no karaokê Beleza Prioridades, né? Porra, novas músicas Missão Garotas Rápidas também da triade Vamos que vamos Ai, ai, mano, muito bom, muito bom Muito deveras divertido, velho E agora vamos ver Vamos continuar avançando É que... É isso, né, mano? Tem que desenvolver a história Não tem o que falar, velho Aí tem hora, tipo assim, mano No meio do caos, você tem uma missão dessa É muito quebrar o ritmo Mas é quebrar o ritmo positivo, tá ligado? Precisa dar uma respirada também O Wei não pode ser só o matador Ele também tem que tá, tipo, meio que curtindo essa parada Até porque A gente tem que parar pra lembrar que ele tá Ele tá meio que se corrompendo, né? Não a gente nem que se corrompendo Mas ele tá, tipo assim Ele tá indo pro outro lado Então, tipo, a gente precisa ter um Um lado emocional dele E um envolvimento por trás dessa parada, né? Ele é bom nisso É um dos perigos, mas ela tem que entender as consequências Se ela me assustou É claro? É claro, Sonny Você não tá ligado, né? A cara do seu tipo? Você não precisa se preocupar com isso Eu espero que não Oi! Vá em! Vá em! Vá em! Vá em! Vá em! Vá em! É um dia Vá em! 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 Tanto que o Ricky não pensa que eu estou indo para o seu território. Não, claro que não. Aqui, pegue o meu carro. Você semeja bem, meu pequeno Starlet. Vá e foda-se se quiser. Só não desmaiar os caras. Gente, calma aí. Vamos pegar leve, pessoal. Nossa, cara do Ricky, que maneiro. Pegue Viviana, ela está aqui do lado. Vai ser mais uma missãozinha dessas aí, tá ligado? Vamos ver se o jogo realmente vai me dar liberdade. Ó, mano, estou entrando nas faixas direitinhas. Na moral, velho, agora quando eu voltar a dirigir aqui no Brasil, quando acabar a quarentena, eu estou lascado. Não vou acertar nunca mais a mão do carro. Quem é você? Eu vou ver. Rikki senti-me. Não ele disse? Não, eu estava esperando Rikki. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É isso me mal de me querer ver meu irmão? Por que eu tenho que ter cuidado com isso? Não, Vivi, não é verdade. E você ter cuidado com isso porque Rikki ama você. Mas... Mas o que? Mas... Porque seu pai não está dirigindo, eu tenho que se sentar em frente. Por que são os bons bons sempre tão bom? Eu sou Sandra. O que é você? É Rikki. O caminhão, o caminhão A caminhonete é do biciclo, velho Caralho, toma essa dispensada Eita, ela já ia me contar uma história Mas eu cheguei na corrida Isso é ele, isso é ele Peguei Oi, Alex Como você está? Isso é seu novo filho? Não ainda Por quê? Você é muito orgulho? Deu esse cara? Ei, então Sandra disse que você gostaria de corrida Então, se você ganha Eu vou te dar as crianças Eu não sei se você ganha Eu não sei se você ganha Ok, nós ganhamos para as crianças E a 100 mil Claro, eu vou te dar o dinheiro também Você ganha com as crianças E o tempo? A extra de tempo vai te apressar, idiota Pensar como a cabeça de cabeça, Alex Porque você vai precisar Pensar como a cabeça de cabeça Você não vai te dar o dinheiro? Eu vou te dar o dinheiro Ah, essa coisa vai ser boa Foda-se Estava me controlando para não fazer isso, velho Mas ele deixou Deu muita pala, né, mano? Ai Ai Calma, 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 calma Nossa, essa curva, velho Essa curva eu forcei, mas valeu Nossa, sem chance Não posso fazer cagada Que eu acabei de fazer Tirando isso Tá safe Dá para dar umas forçadinhas Nas curvas, tá ligado? Tipo, você não freia Você só solta o pé do acelerador E vai no joguinho É, tipo, isso é óbvio, né Mas é que isso não é um jogo de corrida Como todos os outros, tá ligado? Tipo, a física dele é muito diferente Só que por padrão A máquina freia, tá ligado? Eita, a polícia está atrás de nós Que loucura Metade da corrida está completa Já vai dar para dar uma fuga Na polícia agora Eita, moleque Estamos voando Eita, outra viatura Ia ser rápida, hein Eita, quer ser bem rápida Deu sorte, né Seu guarda Se pega essa aqui, fião You are out of control Toma Caralho, pior que o carro do Rick É muito boladão, velho Deu nem chance para os caras, velho Nem chance Ai, caraca Vamos embora Taca de pau Entra, meu Deus Ah, ele tem que ir para o outro lado Oh, minha nossa Caralho, os caras abriram bala mesmo, mano Ai Ai Holy Não, tem uma viatura praticamente só Não, tem outra atrás também Opa, ali que ele não tem saída, velho Lascou Aqui não tem saída para onde eu estou ainda Nossa, que jib, meu garoto Na caguei, mas de brilho os caras bonito, velho Ah, tem uma viatura atrás de mim ainda Que saco Caralho Caralho, o jib ali do sem saída foi muito bom, velho Na moral Na moral Na moral Entregues Destruir o carro do Rick Destruir Destruir Mano, esse por enquanto está sendo o episódio das festinhas, né Das baguncinhas Ai, quase peguei nível, não 100k Apartamento em Kennedy Town E Sony Wood Ah, e o telefone da Sandra Da hora É, ligar para essas meninas Libera coisas no mapa, tá Quando a gente faz Iiiiiiii Gente, está voando Meu querido Olha esse api, velho Cê é louco Cê é louco Olha esse banheiro, mano Só o banheiro É o meu apartamento Amigo da real aqui, velho Nossa, velho Olha essa sala, irmão Cê tá maluco, velho Olha a varandinha Cê, né Que a gente está na estica, rapaz E vambora Bom Temos um caso disponível Temos uma corrida kamikaze Docas Estátuas Trabalho policial Apreensão de drogas Não, não E má sorte Missão da Triad E é o que eu vou fazer Nossa, moleque Eu tenho uma garagem pessoal, mano O que está acontecendo, velho Que estouro, mano Deixa eu ver se apareceu algum carro novo Mas essa altura a gente tem que ter aparecido Pior que não Bom, tudo bem A gente tem o tono de rico ainda É, a missão já é aqui do lado Nice Vou antecipar as missões da triad E depois eu vou ter que fazer essa investigação Eu não sei quando Mas depois a gente faz a investigação Tá ligado? Que investigação é um bagulho que tem várias etapas Ah, ué Funying, funying, funying Certo que você me juntou Quer um pouco de tia? Eu gostaria de comer Obrigado Tu Jin Sao Parece que está ficando muito confortável Com a nova posição As temporário Com a vice-presidente Muito confortável Eu entendi que ele já está planejando Para fazer isso permanente Seu senhor Po não se recupera Big Smile Li vai matar ele Antes de deixar isso acontecer É verdade E isso permitirá Isso permitirá Li to take over San An-Yi Mas isso não pode acontecer Não, isso não pode acontecer Tu Jin deve ir Mas ele não deve ser Ele não deve ser Não, isso não pode acontecer Não, isso não pode acontecer Será que ela quer que eu mude os móveis da casa dele de lugar e aponte eles para a direção errada do mundo? É verdade Sosa Não tenemos que ver Que? Ben Você não precisa sair Bala Buu Sosa Sosa Sai Diz Ele me doua Me diz Diz Mãos 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 Mã Mãos Mã 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 Bom, realmente alguma coisa tem a ver com decoração. Não estou entendendo o porquê, mas vamos ver. Esse é o condomínio que eu acabei de deixar as minas, né? O tempo está curto. Beleza. Espera aí, espera aí, espera aí que eu tenho que garantir que vai dar certo como. Tem que acreditar, irmão. Vem que tem. Minha vida aí, no meu interfone. Beleza, já entramos, já conseguimos enrolar, rolar... Galera, toma cuidado para abrir porta do seu condomínio, viu? Porra, a galera dá uns vacilos, velho. Já vem. Vem, 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 bom, bom. A gente vai ter que convencer uns guarda ainda. Massagem na virilha para mim, essa foi nova também, mané. Não tem que ser para aqui, mas vem. Mano, tem um carrinho ali na segurança, qualquer coisa, hein? Snipe do condomínio. Wait, eu vou abrir a porta da porta do interior. Sim, vou ajudar você depois derafta, mano. Vamos a abrir a porta daqui, cara. Oh, Salt is dead. Wow, quem não está bem conhecido. O que? Esses bem conhecido. Oh, ok. Ainda, eu vou ler também, Salt. Vamos lá, vamos? Ai! Eu quero isso aqui, velho Como que eu pego isso aqui? Como que eu pego, velho? Que aflição O meu objeto da coleção É tudo que eu mais quero, velho Ah, tá, entendi Eu vou ajustar o relógio pra quatro e quarenta e quatro e travar o relógio Caralho, a gente tá realmente mexendo com o fix-free do cara, velho Não terminamos nada, peraí Mas o que nós estamos fazendo? Só escondida, fique calmo Puta vida Eles deixam a porta aberta quando saíram? Ninguém lá? Ei, tudo está bem lá? Parece que está aqui. Eu tenho a abrir a porta aqui. Vou pegar alguma coisa aqui. Você quer algo? Você pediu fruta do bolo? Eu vou lá. Eles estão vindo. Vamos lá. KTL. Tucci ganha dinheiro rápido. Vamos embora. Vamos embora. Putz. Espera, espera que eu sei como resolver. Relaxa. Só uma hackeadinha rápida, vai. Por que eles chamam você o Salty Crab? Ah, bem... Esse era o cara que me pediu dinheiro. Mas eu não sei. Já sei tudo, mas eu preciso achar o último. Por isso que eu não vou colocar. Mas já sei praticamente... Sete, oito, nove. Ah, beleza. Agora só falta o dois e o três. Se o três não pode ser aqui, aqui é o dois. E, consequentemente, aqui é o três. Isso. Nossa, já voltou, velho. Caralho, tempo de ir na padaria e voltar. Vamos lá. O cara perdeu aquela culpa nos espregados dele, velho. O cara perdeu aquela culpa nos espregados dele, velho. Caralho! O velho caranguejo aí, salgado. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem rápido, vem rápido. Vai, filhão, vem. Puta que pariu. Entra, vai. Fecha a portinha. Agora vambora, vai. É, beleza. Opa, vou subir de nível da triagem, hein. E da polícia talvez... Não, da polícia não. Porque a missão não foi pra eles. Eu vou estar em contato. Claro. Mas... O que você precisa. Porra, porra. Não acredito, velho. Achei que ia melhorar a minha habilidade. Mano... Caralho, perto de cima já foi, hein. Nossa, velho. Que merda, mano. Nossa, o tio pô morreu, guys. Ai, cacete. Puta, muito descontraído o jogo, né. Era só missãozinha de festa, bagunçar a casa e tal. Tá na hora. Eu vou ver se essa missão aqui já vai me... Já vai falar o futuro da triagem, velho. Eu quero saber um pouco pra ser o nosso futuro. Caraca, mano. Que fita. Será que a nariz quebrada vai conseguir ficar com a triagem do jeito que ela quer? Será que... Ai, acho que errei. Acho que errei. Não, deu bom. Ok. Agora escode no caminho. Não, não sei o que vai acontecer, velho. Agora eu tô muito curioso, mano. Só por isso que eu vou continuar. Normalmente a essa altura eu já terminaria, mas eu vou mais uma, mano. Quero muito ver se a gente já vai começar... Se a gente já vai saber o futuro. Ah, o que vocês acham, chat? Tô perto que deve ter uma galera que zerou que lembra ainda, né. Mr. Shen? Mr. Shen? Mr. Shen? Não vem, não vem. Eu tô ocupado. Sente essa atravessada. Caralho. O carro deu um golpe de karatê, filho. Uma coisa que no começo rolava muito, né. Que eu ficava sempre lá no meu bairro, tal. No mercadinho, nananá. Agora, mano, a gente fica rodando pelas pontas do mapa o tempo inteiro, né. Ué, mas isso aqui é a missão do Sony. Ué. Ué! Como o casal da Viviane vai? Você quer ser sua nova cobertura? Relax, Riki. Eu estou fazendo uma briga. Então, Ué. Você conhece Fifi Miao? Você quer dizer a filmista? Sim, eu ouvi ela. O que ela faz hoje? Ela faz outra filminha no filme do Fripper Assassin. Mas eu quero a role para Viviane. Isso é uma ótima ideia. Isso seria muito grande para Viviane. Sim, isso poderia ajudar a sua profilidade. Você está indo com Viviane para a partida de lançamento? Sim, você está certo. Boa chamada. Nós estamos lançando a música que King produziu hoje. Você tem um ótimo tempo. Você e a ação da Hong Kong. Você tem um divertido. Você conhece Big Smile Lee? Oh, sim. Eu estou passando. Boa. Nós temos uma junta de aventura para fazer porn. Ele traz o gols. Eu traz o produção e distribuição. Lá de dinheiro, eu bet. Sim. E se Viviane me afirá, isso é onde ela vai acabar. Mas tem mais dinheiro para eu manter ela. Eu tenho que ter certeza que ela não flaca em mim. Eu quero que você colocasse algumas cameras em um apartamento. Eu precisaria de fazer isso aí. Você pode organizar isso para mim? Sim, claro. Eu vou fazer isso para você. Ok. Aqui está a alocação. Tem uma caixa de coisas no elevador. Valeu para vocês. Cara, é a regra dos jogos de antigamente, mano. Carro com aerofólio e velocidade dobrada. E gostoso de pilotar, hein? Preio de mão redondinho, ó. Ó, ó. Você é louco, pai. Só vamos. Outra opção de um tratamento completo na vadia. Hackeie o computador dela. Põe a escuta e depois plante câmeras. Caralho. Vamos invadir mais um apartamento. Que agora é isso. Agora a gente virou invasor de apartamento, mano. Pare com o porteiro. Põe uma segunda parte ali. Põe a escuta e aí. Põe uma segunda parte. Põe a escuta e aí. Põe a escuta. Põe a escuta e aí. Põe uma olhada, mano. Põe a escuta e aí. Eu sou só de casa e sugestões, mano. Eu vou fazer um tempo. Eu vou fazer um tempo vale. Isso não vai acontecer, mano. Você precisa de sair da cidade, mano. É a escuta e aí. Põe a escuta. Põe a escuta. Põe a escuta, hein? Põe a escuta. Vou jogar uma grade em uma pessoa, sem problema. Já achei onde eu queria chegar, que é aqui. Que susto. Começou a rolar... Gente, uma galinha. Gente, várias galinhas. O que está acontecendo? Ué. Ah, uma leitinha, velho. 5K, mais uma caixinha. Cara, não é por aqui, não. Ah, ué. Espera aí. Tem pano verde para cá. Eu subo aqui, subo aqui e ali. Tá. Parkour! Mas ele veio treta, velho. Falei fora, irmão. Está maluco. Falou que está bebado, querendo tretar. Caguei, hein. Olha, mano. Esse jogo, velho. Quando você menos espera, mano. Ai, falta dois para mais uma upgrade, velho. Porra, cada upgrade desses aí é uns dois tirinhos a mais que eu tomo, né, mano? Beleza, começa a copiar. Olha, o que ela tem na mesa? Tá, computador. Vamos lá. Tem que achar o computador. Aqui é o banheiro. Ah, embaixo mesmo. Aqui, aqui. Olha o escritório dela, mano. É toda vlogueira. O setup. Tá, você tem o zero, o três está no lugar certo. Então, agora vai ser quatro, cinco, seis. Sete, oito. Beleza, sete, zero. Já que o sete não pode ser aqui, o sete é aqui. E o zero aqui. Acesso fornecido. Pender, eu quero falar com você em um encontro na central hoje. Ok. Aí, escuta. Tem que desfusquear. Aí, tem que sintonizar. Chegaram no apartamento. Vai, 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 vai. Caralho, esconda-se no andar superior. Ai, meu Deus. Eu acho que você conhece o que você está fazendo. Você ouve isso? Você parece muito bonito hoje em dia. Toda vez que eu olhei para você, o que eu poderia pensar é que eu não acredito é que ela é verdadeira. Oh, Ricky. Ela é muito perigosa para ser verdadeira. Seriado. Cada mulher quer ser você, e cada garoto quer ser você. Bom, você sabe. Oh, Ricky, você tem uma cabeça de um tempo. Sabe, eu não sei. Oh, sim. Você sabe que eu gostei. Ok, mas eu vou fazer o que você está freshenando primeiro. O que você quer, baby. Eu vou comer um pouco. Eu vou comer um pouco. Sim, olá, Sonny. Não, não. Tudo foi ótimo. Sim. Sim, ele estava lá. Ele estava impressionado. Ele estava impressionado. Caralho, não me viu. Caraca, até o Buddy está nervoso. Oh, e agora que você mencionou ela, talvez eu deveria ver com ela. Eita. É, encontrar com o Pendryl. Agora? Ai! Por que eu vou me encontrar com o Pendryl? Pendryl é o policial, não é? Eu estou muito louco. Eu não entendi esse momento, mas tudo bem. Ai, que missão tensa, né, mano? Vai para um lado, vai para o outro. Minha nossa. Pendryl, você está lá. Você está louco. Você está louco? O que você acha que você estava achando com o Pendryl? Oh, eu pensava que estamos passando tudo isso. Eu só queria agradecer você sobre isso com o Teng. Bom reddões. Agora, o que sobre Sonny Wo? O que é novo lá? O que sobre o Pendryl? O que sobre o Pendryl? Você está morto? Não, Oficial, eu não sou. Mas você já esqueceu de quem você está falando. O que? Olhe sobre Jackie um momento. O que que podemos conseguir para o Sonny Wo vai, obviamente, hurt Big Smile Lee. E nós dois queremos isso. Tudo bem. Sonny me deixou colocar uma câmera em Vivian Luz. Ela e Rikki quase me pegam. Ele sempre tinha uma reputação com esse tipo de coisa. Você acha que você poderia ter uma cópia disso? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sonny. Can you get it? All right. But I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can. A liberdade vai cantar no parceiro. Mano, ainda está no meio da missão, velho. Mano, ainda não acabou a quest, hein, guys. Será que a gente vai derrubar já o Sonny nessa fita? Mano, é aquilo, né? O E ele prioriza a família dele, tá ligado? A gang dele, a máfia dele. Então, tipo, na real, ele vai fazer o que for para proteger o Jackie. E se esse momento agora eu te ferrar com o... Com o Sonny GG, tá ligado? Com o Sonny GG. Eu espero que você esteja feliz. Vivian? O que você está fazendo aqui? Sonny diz que você foi muito útil para ele. E para mim. E eu só queria agradecer. Vivian, não. Espera, o que é isso? Nada. Eu só... Eu só posso... Oh, meu Deus. Sonny vai me matar. Espera, Sonny senti você aqui? Sim, não você sabe que... Sabe o que? Eu só... Eu não posso fazer isso mais. Sonny vai só... Sonny vai só ter uma outra garota. Olha, Vivian, você não precisa de. Não com mim, ok? Então, você quer dizer que você está ok com isso? Sim, é ok. Uau, você... Você é o primeiro cara que eu nunca... Eu quero dizer... Obrigada, Wei. Eu meio que não entendi muita coisa, assim. O Pendryl estaria esperando no Shopping Central. Eu meio que não entendi. Vamos ver se tem uma explicação. Foi um sucesso incrível. Eu devo admitir, eu pensei que você seria feliz. Big Smiley vai levar o seu lugar. Vai ser mais pior do que foi no Po. Eu não consigo entrar agora. Eu ainda não estou terminado. Eu entendo as suas razões pessoais para fazer isso. Sua história com o Sonny. Isso é por isso que eu escolhi você. Mas você fez mais do que o suficiente. Essas são as ordens. F*** as ordens. E f*** você também, Pendryl. Eu vim para o que o Sonny. Agora desandou. Agora desandou tudo. O Sonny é sério. Big Smiley vai levar. Vai ser pior do que foi no Po. S*** você está fazendo um erro. F*** as ordens. F*** você também, Pendryl. É. É, agora desandou, mano. Caraca. Ligação do Raymond. O que você quer? O seu amigo Jackie. Ele concordou que ele vai sair do Joe em alguns minutos. Eu só pensava que você ia estar lá para o pegar. Obrigado. Não me engane. Cara. Que fita, né? Que fita, que fita. É um momento muito tenso. Porque de fato está certo em tirar ele. Mas ele também está certo em querer continuar. Porque o que vai acontecer agora é... Ah, mano. Enfim, descobriremos no próximo episódio de Sleeping Dogs. Lembrando que você que quiser assistir a série inteira, no link no topo da descrição tem a playlist. Então é só clicar e assistir. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscrever. Compartilhar essa série vai me ajudar bastante também. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, eu tô dando força. Um beijo. Tchau. Tchau.